Oi, oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Baixo Papo com o Aprovado, onde você tem a oportunidade de conhecer aqui comigo a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes digitais de concurso público. Hoje estamos aqui com a Amanda, que foi aprovada no concurso do TRT da 12ª região e vai contar para a gente como era a rotina dela até ela alcançar a aprovação no cargo de analista em contabilidade. Muito bem-vinda, Amanda, para a gente começar esse Baixo Papo. Queria que você se apresentasse para o pessoal, falando do seu nome completo, onde você mora, sua idade também, se você não se importar, é claro, sua área de formação e também a colocação que você ocupa atualmente no TRT da 12ª região. Obrigada, Letícia, bom dia, pessoal. Meu nome é Amanda, eu nasci em Porto Alegre e moro atualmente em Porto Alegre também. Eu tenho 39 anos e eu sou formada em Ciências Contábeis. Eu me formei já faz um tempinho, me formei em 2008 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fui aprovada no TRT da 12ª região, no cargo de analista, especialidade de contabilidade em segundo lugar. Amanda, conta para a gente o que foi que te levou a tomar essa decisão de estudar para o concurso do TRT da 12ª região. Atualmente você já é servidora, trabalha na iniciativa privada? Sim, eu trabalho. Atualmente eu sou auditora de controle interno na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, eu trabalho com auditoria interna, então sou servidora. No mês que vem está completando três anos que eu trabalho na Prefeitura e quando saiu o edital do TRT da 12ª região, eu vi uma excelente oportunidade porque eu gosto muito da carreira da área do Judiciário Federal. É uma carreira bem interessante, principalmente ao longo prazo e também pela lotação. O estado de Santa Catarina é um estado que tem uma qualidade de vida muito boa e se a lotação for em Florianópolis, mais ainda, porque eu gosto muito da cidade. Ah, então foi mais a localização que acabou te levando aí também às atribuições no Judiciário Federal. É até surpreendente, geralmente a gente vê o pessoal migrando da área do Judiciário para a área de controle e é a primeira vez que eu vejo o inverso. Você vai assumir aí o Judiciário, vai continuar, vai tentar conciliar ou como é que você vai fazer? Eu vou, se quando for nomeada eu peço exoneração aqui da Prefeitura e assumo lá no TRT ou existe aproveitamento de lista em algum órgão do Judiciário, tem uma vaga de contador a princípio lá na Justiça Federal, né, que a tendência é aproveitamento de lista. O primeiro lugar foi chamado, já está trabalhando lá no TRT, então eu aguardo ou alguma vaga no TRT de Santa Catarina ou na Justiça Federal de Santa Catarina. Entendi. Enfim, tem esse aproveitamento de lista que de repente pode surgir a nomeação. É, e você já tem uma trajetória, né, Amanda, nesse universo de concursos públicos? Esse não é seu primeiro edital de concurso público? Foi o primeiro concurso na área de tribunais ou você já tentou outras provas também? Já, eu já faço concurso público há muito tempo, depois que eu fiz o vestibular eu já comecei a fazer concursos e meu primeiro emprego já foi como servidora, né, seletista, mas fiz concurso no hospital de clínicas. Aí fiz a faculdade, durante esse tempo da faculdade eu não fiz outros concursos, cheguei a trabalhar na iniciativa privada, depois voltei, porque eu fui nomeada na Caixa Econômica Federal, nessa empresa eu trabalhei por 13 anos lá no banco, e depois, lá por 2013, 2012, comecei a pesquisar sobre a área de controle, área fiscal, aí voltei a fazer concursos, tanto que em 2019 fiz a prova da prefeitura, né, cargo que eu exerço hoje, e em 2022, depois da pandemia, depois que começou a ter concurso, comecei, eu voltei a estudar e comecei a fazer outros concursos, mas aí eu defini que era a área de controle ou o judiciário. Na área fiscal eu desisti já há muitos anos. E por que você acabou desistindo, a área fiscal, você pode trazer pra gente? Sim, claro, eu acho que eu tenho afinidade maior com as disciplinas que são cobradas na área de controle, e que se aproveita muito pras áreas do judiciário, de analista, tem que só fazer algumas mudanças ali nas questões próprias de regimento, mas as matérias são muito similares, e eu não me identifico com as matérias que tem que estudar pra área fiscal. Então, foquei, até porque não tenho tanto tempo assim pra estudar tantas disciplinas diferentes, tem que otimizar, então eu foquei mais no controle e judiciário, acho que deu certo, né, por enquanto tá dando certo. Deu, deu muito certo, e muito bom você trazer pra gente essa questão do autoconhecimento, né, porque às vezes o pessoal visa muito a área fiscal, porque é uma área que paga muito bem, né, os maiores salários aí do serviço público se concentram na área fiscal, mas às vezes o candidato aí acaba até ultrapassando os seus próprios limites pra poder alcançar ali, às vezes, o que nem é algo que realmente faz o perfil dele. Muito bacana você trazer isso pra gente. E falando sobre tempo, eu queria saber como era a sua rotina. Você que já atualmente trabalhava na área de controle, teve que estudar agora pro TRT, era a 12ª região, e eu queria saber como era que você se dividia, como era o seu turno aí de estudo, era matutino, noturno, e quais as ferramentas que você também utilizava? Sim, em 2022, mais ou menos, que eu voltei a estudar, já como auditor aqui na Prefeitura, que consome bastante do meu tempo, eu voltei a estudar focando muito em questões. Já tinha uma base teórica das disciplinas, então eu foquei em resolver questões por meio de uma plataforma de questões. E revisitava leis, pontos da teoria, quando era necessário. Então, eu não fiz mais resumos, como eu estudava antigamente, que eu fazia resumo de todos os PDFs, porque isso eu não tenho mais tempo. Então, eu fiz muitas questões, e li a lei seca, ou pontos da teoria, naquilo que eu estava muito fraca. Então, o foco foi em questões, porque eu não tenho muito tempo. Eu procurava estudar bastante no final de semana, e durante a semana eu conseguia, tinha dias que eu conseguia estudar antes do trabalho, acordar umas 5 horas da manhã, estudar um pouquinho antes de começar a trabalhar, 8, 8 e meia, e depois à noite estudar mais um pouco. Então, foi bem difícil, porque é pouco tempo. Sim, e interessante você trazer esse panorama da rotina de uma pessoa que tem pouco tempo para estudar, mas ainda assim consegue se dedicar ao cargo público dos sonhos. Você, obviamente, já tinha uma bagagem de cursos anteriores, a LUTRT da 12ª região, o que te ajudou bastante, mas, sem dúvidas, resolver questões é a chave para muitos aprovados que a gente recebe aqui no nosso canal, porque ali é a prática, né? Você aprende como resolver e qual é o estilo de cobrança da banca organizadora. Nesse caso, a LUTRT da 12ª região teve a banca FCC como organizadora, né? Não sei se eu estou focada nisso, né? A banca FCC, sim, fiz questões só da FCC, porque essa banca, ainda bem, graças a Deus, tem um padrão de cobrança. Então, por exemplo, de contabilidade, ela cobra questões sobre depreciação. Ela segue um rito para cobrar aquele conteúdo. Então, se você treinar bastante a FCC, você consegue ter um índice de acerto bem elevado. Não inova tanto. Então, a FCC, ela segue um padrão em todas as disciplinas. Então, foi suficiente eu fazer questões só da FCC e ver, assim, como que o examinador cobra os conteúdos. Eu acho que é uma das bancas que, de todas as áreas do controle e judiciário que eu tenho feito, que eu consigo me sair melhor. Até porque a gente consegue ter essa linha, né, de raciocínio, não inova tanto. Isso é bem legal. E no judiciário, principalmente em tribunais regionais de trabalho, a FCC é figurinha encarimbada. Todos os últimos editais de TRT, a gente teve a FCC como organizadora, o que é uma mão na roda para o concurseiro, né, pegando provas anteriores e consegue chegar bem preparado ali no momento da prova. E, além das questões, você utilizou alguma outra ferramenta também? E você lembra quantas horas líquidas você tinha por dia de estudos, Amanda? Horas líquidas, eu acho que eu tinha por volta de duas, três horas por dia. Não ficava, assim, controlando quantas horas eu estudei. Eu pegava questões, eu, ai, tem um tempo, preciso resolver no mínimo dez questões para estar satisfeita. Aí, além disso, já estava bom, né, vinte, trinta, ótimo, perfeito. Mas eu pegava o computador, não, dez eu tenho que resolver. Umas horas eu não ficava contando. E resumos eu já tinha, né, eu tenho assinatura vitalícia do Estratégia, então ali eu tenho material disponível para consultar, só baixar e visualizar algum ponto ou outro da teoria. E resumo os meus manuscritos desses PDFs do Estratégia, eu já tenho, e que, porventura, alguma dúvida eu consulto. Mas foi basicamente isso. Olha só, e, pessoal, para quem não sabe, a vitalícia é o material que você garante os estudos para o resto da sua vida, sem exagero, porque ela não acaba, é vitalícia. Ou seja, no caso da Amanda, ela já era servidora pública, quis estudar para um novo concurso, nós tínhamos material, ela foi lá e estudou sem precisar pagar mais nada por aquilo. O valor que ela tinha pago lá na divulgação da assinatura vitalícia já estava kit, então ela pode, inclusive, continuar estudando se ela quiser. Mas não sabemos aí quando vamos ter novamente a assinatura vitalícia, sempre que tenha um sucesso, mas quando tivermos vale muito a pena, você também adquirir a sua. E, Amanda, conta para a gente por que você decidiu estudar com o nosso material, por que você escolheu Estratégia para a sua dedicação aos concursos públicos. Bom, eu conheço Estratégia desde 2013, 2014, que foi quando eu voltei a estudar, que eu estava... Lá no início da Estratégia. Não, eu fui estudar há muito tempo, na fundação da Estratégia. Sim, exatamente. Exatamente. E eu achei o material da Estratégia maravilhoso, eu tenho os melhores professores. Eu acho que o Estratégia é organizado e tenha o conteúdo atualizado e os melhores professores em termos de didática. Eu notei uma evolução muito grande. Porque lá em 2013 não tinha... Agora tem outros cursinhos. Mas não tinha tanta essa coisa do estudo EAD. Então, eu frequentava um cursinho presencial aqui na minha cidade, em Porto Alegre, que eu fiz um concurso local aqui. Mas eu via que faltava ali ter mais conteúdo. Até porque a hora, a aula presencial, o professor não consegue esgotar o assunto, né? Então, o material, ele é muito mais completo. E tu estuda em casa. Tem gente que gosta dos vídeos. Os vídeos eu raramente uso. Eu gosto do PDF. E fazer os resumos em cima do PDF. E tem as questões, os simulados. Os Estratégia eu uso muito. Então, foi um material que eu me acostumei há 10 anos que eu estudo. E não consigo trocar por outra empresa. Porque eu confio que o que eu estou estudando ali está correto, está atualizado. E tem tudo ali com assinatura, né? Eu tenho acesso aos simulados. Tem questões. Consultar alguma teoria. Então, me adaptei muito ao material de Estratégia e recomendo. É, pessoal. Realmente, nosso material é líder em aprovações. Assim, a cada 10 aprovados, 7 são nossos alunos. Então, realmente, não há uma prova maior, né? De que nosso material realmente funciona. E se você está na dúvida se você deve ou não adquirir nosso material, a gente oferece a vocês a garantia de 30 dias. Ou seja, você compra de material, tem 30 dias para testar. E se caso você não se adaptar, a gente devolve totalmente o seu dinheiro, sem burocracia alguma. Então, realmente, vale a pena. Inclusive, tem a aula 00 em todos os PDFs e videoaulas que você pode abrir ali, testar, baixar e ver aí se realmente se encaixa na sua rotina de estudos. E, Amanda, nessa trajetória de concursos públicos, né? Aprovada na área de controle, agora em tribunais, eu queria saber quais foram os principais erros e acertos que você identificou aí nessa trajetória como concurseira, podendo deixar aqui para o pessoal um alerta, né? Também. E uma dica. Ah, eu acho que no início da trajetória, eu errei em tentar conciliar a área fiscal com a área de controle. Porque são áreas completamente diferentes, tanto das disciplinas quanto das atribuições, depois, no dia a dia do servidor. Eu acho que as pessoas têm que pensar bem e focar numa área. Porque as duas, talvez só se não trabalhar em uma dedicação integral aos estudos, talvez seja viável. Mas para quem trabalha, eu acho bem pesado. Então, escolher focar uma área, ou o judiciário, ou área fiscal, e insistir, né? Tem muita gente que faz um concurso, não passa, fica desmotivado. Não, eu fiz vários concursos que eu não tive uma classificação boa. Isso demora. E demora tempo também para ser nomeado. Tudo demora. Tem que ter muita paciência. Sim. Então, como acerto, você tem alguma dica para o pessoal? Como acerto, ter clareza, ter motivação do que tu quer, que é o teu sonho, que tu vai precisar se sacrificar, mas que vai valer a pena. Pensar por que que tu quer essa carreira pública, né? Se gosto de viajar, gosto, enfim, da estabilidade, vai ter retorno financeiro que eu quero. Então, é isso, né? Ter bem claro, assim, os objetivos. Para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os concurseiros, uma mensagem pessoal mesmo, para quem também está sonhando com a aprovação no concurso ou no cargo público dos sonhos. Ah, pessoal, insistam no seu sonho. Não desistam. Tem que fazer concurso. Fez o concurso, esquece, parte para o próximo. Luta, em batalha, em que vem, vem a colocação, a boa classificação vem com bastante trabalho. Tem que ter paciência e batalhar muito. É isso aí. Amanda, parabéns pela sua aprovação. Muito obrigada por ter topado nos dar essa entrevista. Se você continuar essa trajetória de concursos públicos, tenho certeza que você vai ser novamente aprovada, vai retornar aqui no nosso canal e que eu tenho o prazer de, mais uma vez, bater esse papo com você. Muito obrigada. Obrigada, Letícia. E para você que nos assistiu até a fase de bate-papo, saiba que aqui nesse mesmo canal você pode conferir entrevistas com aprovados mais diversos editais de concurso público. Fique à vontade, navegue bastante. E se, assim como a Amanda, você quer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos com o melhor material do mercado, acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho